E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift Race BR, estou aqui no server do Adinaldo, nós estamos aqui de Nissan Onívia V8, o carro está muito doido, nós vamos dar uns rolezinhos aqui em Sequia Hills, vamos tentar andar aqui junto, vamos ver com esse carro, o carro é um canhãozão, dá para ver o motor dele para fora ali, um filtro de ar gigante, o Souza também está no server, o Souza está ali escondidinho no box ainda, nós já vamos sair lá, quer falar alguma coisa aí Adinaldo? Não, só vamos rodar. Só vamos rodar então, deixa eu pôr uma parida do carro aqui então e vamos para o rolê. Vamos lá. Olha aí garoto. Eita! Aqui eu só vou terceiro nem para o quarto. Eita! 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 Eu tive que ir junto com você, subir no barranco, junto com você. Eita! 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 Vamos lá. 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 Vai do seu lado. Vai do seu lado para ver se dá certo. Vai. Morreu. Vamos lá. 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 É isso. É isso. Vamos lá. 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 Vamos lá.